Gente, começaram mais um vídeo Charter de Lost Legacy. Desculpa a dúvida, você é crua. É, pois está lá? Pois está lá. Não é uma estrutura moderna, então a gente está no lugar certo. O quê? Não gostei. Você não gosta de nada? Não. Tem uns 100 km que não temos nem sinal do azar. Seja otimista, talvez a gente esteja na frente. Eu acho difícil. Vou achar a luz antes dele. Entendido. Conto você agora. Três, o regresso. Uma foto aqui. Paisagem incrível. Foto adicionando a célula. Agora vamos descendo aqui. Vamos por aqui. Vamos para cá. Eita pala. 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 Estou tentando. Aliás, estou bem. Ok. Acabou. Estou aconselhando. Ele é um alien Cuidado Aqui, me dá a mão. Na real, tô bem. Tá bom. Quer que eu dirija? Não, não me importo. Mas eu sim. Sou controladora. Sei. Vamos curtir a tranquilidade, pode ser? Tem uma pergunta idiota. Que novidade. Como sabe que a presa ainda tá lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E outra, não vi nenhuma exposição de Rui Salah. Não coube falar de Rui Salah, não tinha esse trabalho. É, bom, na verdade, a culpa é do último tempo. Jovem, afobado e se acabava da riqueza do interno. Fez uma nova capital pra guardar a presa. E acabou chamando a atenção dos poços. E a nossa, em que a nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pra aqui. Se não, eu vou ver isso aqui. Segunda foto. Nossa, não é minha cor favorita, mas pra eles funciona. Sabe, eles são rosas pra tudo que pode. Se mudarem a dieta, viam grandes. O quê? E como é que você sabe? Pois é. Eu já volto. Pode fechar. O tesouro aqui. Primeiro tesouro da fase. Vou amplo aqui. É sem saída. Outro aqui. Valeu. Valeu. Podia ter me avisado. Ah, se diverte. Então, é tão bom estar o ar livre, né? Longe da cidade. Mais tranquilo. Você sempre volta aqui? Não. Na real, não. Tem ali na frente. Vai ficar calma. Olha só isso. O menino se foi instalar bem no meio da estrada. Dá pra passar pelo tempo, então? Não, porquê? As velhas capitais. O que temos? Hali-Bidu e Belu. Achei que era Ganesha e Shiva. Tem alguém tristendo atenção? Ganesha era o guardião de Hali-Bidu, a mais nova das capitais de Ruiz-Sala. Shiva era o guardião da antiga capital do Ruiz-Sala. Bom, as construções são lindas. Mas esse muro não serve pra defender. Parece a quadra dos escultores. Estamos no suporo, Luiz. Não achei que fosse arqueônico. Esse era meu pai, na real. Eu só sei roubar, lembra? O carro tem um lixo? Parece que sim. Ótimo. Então vai ser fácil acabar com os portões. Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano. Ah, não. Isso que você tem direito. Essa tarefa é sua. Entenda isso como um nome. Ah, certo. Acho que vai servir. Merda. Se proteja. Ah, claro que ela avisa. O que eu achei? 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 Muito bem. Ah! Ah, merda, che rotuou, durou? Cara, aqui tem granada Vamos jogar granada aqui A gente acha mais um tesouro Certo, muito agitado Você é derrubado por tão altinho E lá vamos nós Paqueta demais Eu só estou surpresa Achei que você seria mais do tipo Que não deixaria rastros nas ruínas indianas Sentimentalismo nessa produção Acaba nos fatos Vamos sair aqui Mais um tesouro, galera O que? É, são só roedores grandes que voam Na verdade não É mesmo Estão mais pra primatas e lêmaris Tá, vou pesquisar nisso Vamos lá por aqui Agora sim Não sobe esse carro, morre Consegui Consegui Trouxe um batalhão inteiro Juro Deve ter ainda mais lá dentro Ei, fico lisonneada por nos levar tão a sério Precisamos passar pelo portão Tá bom, mas vai com calma Vamos cuidar desses otários, teu bem Você tem um plano? Sim Claro Então, vamos lá Tchau Vamos lá. Nada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou vacilando. Estou vacilando, estou vacilando. Quase, brother. Quase. Vamos lá. 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 Vamos gravar aqui. Troféu, eu nunca estive aqui. Não, 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 não. Parece que é isso mesmo. Abre-te, César. Ok, pode vir. Não falta aqui, ó. Sim, Filtro, Traféu. Subir aqui de novo. Filtro, Traféu. Filtro, Traféu. Filtro, Traféu. Ah, eu não acredito que eu morri, gente. Filtro, Traféu. Filtro, Traféu. Filtro, Traféu. Filtro, Traféu. Filtro, Traféu. Filtro, Traféu. Filtro, Traféu.